Dia comia, carne, dia não tinha, era aquela coisa. Ia pro trabalho com churro, e era aquilo, não sabe? É, a minha história que eu vou falar é coisa pouca, mas a gente tem que falar mesmo. O que eu sei, o que a gente sabe tem que dizer. Lá é o seguinte, a fazenda lá, eles vinham atrás da gente, a gente iludia a gente pra ir trabalhar, que lá era bom, era isso, era aquilo. E quando a gente chegou lá, não foi o que eles falaram. A gente foi pra debaixo de um barraco de lona, que eles falaram que era em alojamento. E na hora, no momento lá, não apareceu. E na hora, não apareceu. Tchau.